E o Supremo Tribunal Federal abriu hoje inquérito para investigar denúncias de supostas irregularidades no programa Segundo Tempo que envolvem o ministro do Esporte. A abertura de inquérito pelo STF foi motivada por um pedido do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, a partir de uma solicitação feita pelo próprio ministro Orlando Silva.